Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, agora resolvendo o teste G3A da unidade 8 de misturas e soluções. Nesse teste, então, é perguntado qual é o volume de uma solução 1,25 vezes 10⁻³ mol por litro de glicose, que contém 1,44 vezes 10⁻⁶ mol de moléculas de glicose. Então, eu anotei aqui o volume de solução, é a pergunta, aqui a concentração molar de glicose, e aqui o número de mols de glicose pedido. Para isso, eu vou ter que lembrar que a concentração molar é dada por número de mols por volume de solução, e eu vou usar o dado de que a concentração molar é 1,25 vezes 10⁻³ mol por litro. Ou seja, em 1 litro de solução, tenho 1,25 vezes 10⁻³ mol de glicose. Em que volume de solução eu terei 1,44 vezes 10⁻⁶ mol de glicose? Resolvendo a regra de 3, eu descubro que o volume de solução que contém esta quantidade de mol de glicose é 1,152 vezes 10⁻³ litro. O expoente 10⁻³ equivale ao prefixo mili. Então, nós temos em 1,152 mililitro de solução, 1,44 vezes 10⁻⁶ mol de glicose. E aí E aí Obrigado.